salve salve galera br sejam todos bem vindos ao canal na média ideia mais este vídeo neste vídeo vou ensinar vocês como clonar um hd para ssd nv mm.2 ou um ssd sata para um ssd nv mm.2 eu fiz a instalação de um novo disco sólido que é um m2 na minha placa mãe eu já estava rodando o meu sistema operativo com ssd sata mas eu achei que ele estava meio lento ainda estava dando uma taxa de transferência de quase 500 megabytes ali por segundo resolvi colocar um ssd nv mm.2 original o kynston a minha placa mãe tem duas portas ssd uma que é 3.0 que faz a ligação direta com o chipset a outra que é a porta 4.0 pc express faz a ligação direta com a cpu eu coloquei no primeiro slot bom bora lá então clonar que aqui é muito simples primeiramente eu vou deixar um pequeno trecho de como você faz instalação do ssd e também compartilha ele vai particionar ele para que o windows reconheça e aí Tchau, tchau. Música No meu gerenciador de arquivos eu tenho dois discos, um disco C, que é o SATA, que está conectado na porta 3.0, na SATA 600 do meu computador, que é um Codenfire de 1TB. E nós temos um novo volume, que é o volume D, que é o disco sólido SSD NVMM.2 da Kingston, original, lembrando que no mercado livre está barato, aproveite galera, e é original ainda. Não é propaganda, mas sai barato se você conseguir um cupom de desconto, que está show de bola. Então eu vou clonar o disco C aqui, até vou selecionar ele, vou clonar ele e passar para o volume D, porque eu vou remover esse SATA e posteriormente coloco um outro M.2 na outra porta, lá no outro slot. E assim eu removo todos os SATA, porque são atraso de vida. Depois que você cumpriu todas as etapas de instalar o SSD no teu computador, particionar ele tudo direitinho, para que o Windows reconheça, nós vamos baixar e instalar o aplicativo Raizlu Win2HD, que é o mais simples que existe. Tem alguns outros vídeos que ensinam a fazer com o Micro 1 Reflect, eu tenho ele instalado aqui, mas é um pouco mais complicado e dessa forma aqui vocês vão gostar. Lembrando que o Micro 1 Reflect você precisa de serial e tudo mais, então você tem que pagar, senão nada feito, arrisca nem der certo ali o clone. Aqui nós temos essa janela que é bem intuitiva, nós podemos reinstalar o Windows, nova instalação, clonar o sistema e a lação de pendrive multi ambiente. Nós vamos clicar aqui em clonar o sistema, como nós podemos ver, dois ícones ali com o mesmo formato, vamos clicar nessa aba, em cima vai estar escrito selecione o sistema operacional que deseja clonar. No meu caso aqui, é o Microsoft Windows 11 Pro, no disco 0, partição 3, sistema atual. Aqui ele diz o nome do sistema, que é o sistema operativo da Microsoft, 64 bits, versão 10.0, blá blá blá, buid 22621. Partição do sistema, FET32, usado 31 MB, capacidade 100 MB e o NTFS, que é onde ele está instalado. Capacidade total de 930 GB, ou quase 1 TB, e usado 71 GB, tipos de BIOS UFI, que é o sistema mais novo para sistemas operativos mais recentes. Agora nós vamos clicar em seguinte, no menu inferior direito, aqui ele vai pedir para você escolher o destino do teu novo sistema operativo. Nós vamos clicar aqui, e vamos selecionar disco 1, Kingston SNV2S 1000 GB, ou 1 TB. Vamos clicar aqui, vai aparecer aqui uma mensagem, o disco escolhido precisa ser formatado, escolha a partição. Vou dar as dicas aqui, que é para você deixar na partição que aparece, a não ser que você tenha clonando Windows 7 e anteriores, que já perderam suporte e não vale mais a pena insistir nisso. GPT para UEFI, isso mesmo, você precisa formatar o teu SSD em GPT, como já apareceu aí no vídeo, para que ele seja compatível com UEFI. Se for MBR, ele vai dar problemas de compatibilidade e o teu PC vai ficar reiniciando aí, dando problemas de disco. A primeira opção que é MBR para BIOS antigas, BIOS até 2015, GPT para UEFI, para BIOS mais novas. Então nós vamos deixar selecionado do jeito que está, e vamos clicar em sim, yes. Observando aqui, nós temos os dois discos, então a partição do número 1 vai ser copiada na partição número 2. Nós podemos ver que vai ser clonado da mesma forma de um para o outro. Não tem erro aqui, a partição de 100 MB vai ser clonada para o próximo SSD, e a partição de 931.41 também vai ser clonada. Aqui galera, não tem erro. Nós vamos deixar no modo Legacy, porque eu não sei se modo VHD, VHDX, ele já meio que te deixa tudo pronto aqui, bem intuitivo. Cara, é muito difícil de você estar errando, só se você queira mesmo fazer alguma cagadinha, você consegue. Mas aqui é só a gente dar um seguinte, clicamos em seguinte aqui, e agora ele vai começar a fazer a cópia. Como são apenas 70 GB, e ele copia muito rápido, porque são dois SSDs de alta velocidade, praticamente, o SAT é mais inferior. Mas são rápidos do mesmo jeito. Ele vai acabar clonando bem rápido aqui, eu vou dar uma pausa e logo eu retorno aqui com ele concluído. Já deu 1%, vamos aguardar. Talvez ele demore até uma meia hora, mais ou menos, um cálculo aí que eu fiz na cabeça. Tá galera? Dá uma pausinha aqui bem rápido para vocês. Clonagem já foi realizada com sucesso, achei que ia demorar uma meia hora, mas assim, eu chutei muito longe. Foi menos de 5 minutos e já foi concluído. Como eu falei, era 70, pouco mais de 70 GB, e a velocidade deles são bem rápidos mesmo. Já foi feita a clonagem. Aparece a seguinte mensagem aqui, feita a clonagem do sistema, a favor modificar a BIOS para poder carregar o sistema a partir do disco de destino. Então a gente tem que ir lá na BIOS agora, fazer a modificação para iniciar o SSD NVM.2 como primeiro SSD, né? Igual era no sistema antigo, a gente tem que marcar como First o SSD lá na BIOS. Dessa BIOS aqui é nova, mais ou menos ainda sem mexer. Mas bora lá então alterar que não tem muito segredo, é tudo meio igual, né? Aqui nessa janela você só clica em início. Já coloquei o meu PC para reiniciar. Quando ele reiniciar aqui, a gente vai ficar apertando o Delete. Na tua BIOS pode ser o F2 aqui, mas no meu caso é o Delete. Então vamos ficar apertando o Delete aqui para ele entrar na BIOS. Aí a gente entrou na BIOS. Agora a gente vem em Boot aqui. E aqui a gente altera o Boot 1, que é o SSD de 1TB, Golden Fire. E o Boot 2 é o Kingston. Então a gente tem que alterar aqui, no caso aqui a gente clica na primeira opção de Boot. Altera aqui e marcamos. Vamos chegar mais perto. Então você clica aqui onde está escrito o Boot número 1. No meu caso é só clicar com o mouse. No teu caso pode ser que você tenha que alterar no teclado mesmo. Se eu tenho que dar a opção de mouse. Só altera o Windows Boot Manager Kingston, que é o que a gente quer. Beleza. E agora a gente vem em Salvar aqui, Salvar Alterações e Reiniciar. Dá um Sim. Beleza. Agora ele vai iniciar direto no M2, galera. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai iniciar tudo certinho a bagaceira. Será que vai? Vamos ver se vai ser rapidão agora o negócio, hein. É. A risca dá umas 10 telas azul ainda. Não, mas foi. Rapidinho mais ou menos, né. Mas tá aí, galera. Clonado, cara. Olha a filé do boi. Eu tentei clonar o HD um tempo atrás com esse mesmo aplicativo. Eu não consegui porque o HD estava tudo zicado, né. Mas aparentemente, pessoal, aqui ó, ele ficou realmente com menos espaço aqui. E esse aqui ficou com mais espaço. Aqui deu 836 GB e aqui 858 GB. Aqui tá ocupando mais espaço. Deve ser algum cache, alguma coisa assim. Mas tá aí. Aparentemente tudo certo. Até o Macri Reflect, que foi o último que eu instalei. Tá aí. Vamos ver se os aplicativos estão de boa funcionando. Aqui a gente até pode fazer um teste aqui, galera. No SSD SATA, ele dava 7.6. E o que derrubava o score era justamente o SSD, né. Que dava 7.6. Então, o menor score é ele, que era o gargalo. Agora a gente pode fazer um teste aqui. Dar um re-run aqui. Pra ver quanto que vai dar esse SSD. Pra ver se ele fica top aqui a velocidade. E podemos fazer um teste aqui com o Passmark também. Performance. Olha, galera. Deu 9.0. Porque o desktop gráficos, performance, é o que tá o gargalo agora. Que é a placa de vídeo no caso, né. Aí, ó, galera. Deu boa. Vamos fazer um teste rapidinho aqui. Até vou fechar isso aqui. Vou abrir o Passmark aqui, pessoal. Fazer um teste bem rápido com o Passmark. Nem vou voltar na tela lá. Só pra gente ver aqui. Vamos clicar em Passmark e fazer um teste completo. Ele tinha dado 5.500 a última vez. Se não me engano, 5.300, 5.500. Agora vamos ver aqui que o gargalo realmente era o SSD. Vamos clicar em Run. E vamos ver quanto que vai dar o teste agora. Que vai dar nervoso agora. Agora vai dar top esse teste. Vai dar tudo verdinho aí. O SSD vai ajudar todos os outros componentes. Testezinho bem rápido aqui pra vocês com o Passmark. Performance teste 10.2. Então, o último resultado, quando eu tinha feito no SSD SATA. Ele tinha dado 5.500 o máximo. Agora deu 7.087. Um resultado bem expressivo. Vamos dar um OK aqui. E fazer até um upload aqui desse novo resultado aqui pro Passmark. Já foi o resultado. E nós podemos ver que com o novo SSD nós chegamos aqui no verdinho. Antes tinha ficado aqui nessa parte aqui. CPU deu 14.498. 2D deu 1.041. 3D deu 14.458. Antigamente a placa de vídeo tinha dado bem menos do que... Bem mais do que a CPU. Memória Mark tinha dado a mesma coisa. Praticamente não tinha dado 2.000 e alguma coisa. Agora deu 3.227. E o SSD... Calma aí, deixa eu expandir. O SSD tinha dado... Um resultado bem baixo. Agora não me lembro. Agora deu... Deu 23.000, galera. Deu um resultado muito bom. Então, foi isso que ele levou aqui. Nós podemos ir por... Por periféricos. SSD deu no verdinho. Memória Mark deu no verdinho. 3D não chegou no verde. 2D chegou no verde. E CPU Mark não chegou no verde. Mas é um bom resultado. O total aqui chegou no verde, galera. É isso aí, pessoal. Pra vocês verem como que... Dá certo aí. Muito fácil de tá clonando o SSD. Se for HD, ele vai demorar um pouco mais. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. E não esqueça de deixar aquele fantástico like. Até mais, galera BR. Tchau, tchau.